A comida de botequim caprichada é uma das atrações imperdíveis do Bar do Coronel. No almoço, buffet com saladas e pratos quentes. À noite, para quem adora petiscar, o sucesso dos salgados que passam entre as mesas ainda fumegantes é uma verdadeira tentação. E o chope, claro ou escuro, é brama. Bar do Coronel, sete vezes eleito como o melhor boteco do vale pela revista Veja. Francisco Rafael, 298 Centro. Fone 3921-3141 São José dos Campos.